E aí, rapazes, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês aqui no canal. Pra quem não sabe o que é Conselhos Lúdicos, eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, você manda e eu respondo ao vivo lá na plataforma roxinha. E o que você vai ver aqui hoje é uma versão editada, resumida. Então se você quiser ver ao vivo, vai lá na plataforma roxinha, procura por Aftermathbg e clica no coraçãozinho pra seguir a gente e no sininho pra receber notificação quando a gente entrar ao vivo. Mas antes de mandar o papo reto, eu quero falar o seguinte com vocês. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermathbg e participar de sorteios todo mês exclusivos pra quem apoia pelo PicPay. Então vai lá e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores regulares, a loja Redjogos, que tem um rooftop com visual maneiríssimo do Rio de Janeiro, que infelizmente está fechada nesse momento, mas que também é uma loja online. Você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Há turnos, que faz um monte de camisa bacana, a bolsa que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal, porta-dado de couro que não rasga, caneca temática, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E a queridíssima Gorila 3D, que está sempre imprimindo os componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem demorar pro canal. E não esquece, estamos na fase final do Prêmio Ludopédia. Na descrição do vídeo também tem um link pra lá. Clica lá e vota no Aftermath na categoria Mídia Digital e Mídia Audiovisual. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara, vamos pro vídeo. Ah, e não esquece, se é novo por aqui, se inscreve e dá aquele joinha da confiança. Valeu! Então vamos lá, vamos começar o Conselhos Lúdicos de hoje. Tenho três jogos que não consegui jogar ainda porque sempre que eu vou ler as regras ou ver algum vídeo das regras, eu fico muito confuso. No caso, aí ele botou o nome dos jogos. Root, Terraform Mars e Projeto Gaia. Tem alguma dica de como conseguir entender melhor as regras lendo o manual? Ler o manual é a melhor parada pra tu entender a regra de um jogo. Depois disso, se tiver algum clarification, alguma coisa diferente no manual, procura no Ludopidia, que se tiver em português vai estar lá nos arquivos do jogo. Ó, tem perguntas frequentes aqui pra responder do jogo e tal, não sei o que, rapá. Agora, se nem lendo o manual e nem vendo o vídeo, brother, não tem muito o que fazer. Qual é a dica? Uma coisa que acontece muito, por exemplo, eles não tem muita complexidade. O Terraform Mars é o que tem menos complexidade ali. Ele é um card game e draft, você lê o que tá na carta lá e executa o que tá na carta. Não tem muito mistério da parada. O Root tem alguma dificuldade, porque o Root você não consegue explicar a regra geral. Você tem que explicar a regra de cada facção que foi jogada, então ele já é mais complexo. O Gaia Project, ele tem uma regra central muito tranquila de entender. O que dá o flavor do jogo é a regra individual de cada raça. O que pode acontecer é o seguinte, cara. Você ser novato, você tá começando agora jogo de tabuleiro, você não leu muitos manuais, você não aprendeu muitas mecânicas. Então, alguns jogos mais elaborados podem ser difíceis pra você. Hoje, quando você vê um jogo assim, tu já bate no manual? Ah, beleza, ele é um tile placement. Ah, ele é um jogo de draft, de seleção de cartas e tal. Você já consegue entender, aí tu já vai matando, tu já vai entendendo melhor. Mas isso, tu só vai ter essa parada jogando, lendo manual, conhecendo o jogo, sacou? A gente tem uma geração de pessoas que acha que não precisa ler manual pra jogar jogo. É só ver vídeo. Isso é um dos maiores erros que você pode cometer, cara. Ah, você fala isso porque o Aftermath não explica as regras gerais do jogo e explica um monte de regra errada. Não é só o Aftermath, não. Hoje, pra mim, o canal que menos tem problema de erro com regras, porque existe uma dedicação absurda na leitura das regras, é o Romir e o Studdard. E o Studdard já tem um roteirista, né? Então ele tá explicando, tem um cara com o manual lá, vendo se ele falar alguma coisa errada, corta e faz a parada. O Romir vai no peito da raça lá, lendo e fazendo as paradas. Mas tirando isso, todo mundo erra a regra quando explica, meu irmão. Todo mundo erra a regra. Então, tem que ler manual. Vai ver vídeo pra tirar uma ou outra dúvida. O que eu gosto, né, de ver vídeo é pra entender o fluxo do jogo. Ah, como é que o jogo flui? Ah, o jogo flui assim. O Aftermath esquece mais do que os outros, mas todo mundo esquece. Vai ler regra. Ah, mas eu não gosto de ler regra. Porra, aí tu não joga jogo de tabuleiro, né, brother? Vai fazer outra parada, né? Importância de locais físicos pra jogar. Não necessariamente loja, mas bares ou luderias. Absurdo. Absurdamente importante. Vários jogos você vai conhecer e vai experimentar quando você for num lugar desse e joga. As editoras ainda não estão muito entendendo isso. Sacou? Tem muita editora que acha que é só botar um nome bonitão, um título bonitão, vai vender pra caralho e acabou. Mas quando você tem um criador de conteúdo, quando você vai numa luderia, numa loja que tem os jogos lá pra você poder pegar, sentar na mesa e jogar, você vai experimentar um jogo que você pode chegar depois, comprar e ter em casa. Isso é muito normal. Então pra mim tem uma importância absurda. Bares, luderias. E na verdade pra mim a melhor combinação é loja com bar. Sacou? Tem que ter uma paradinha. Pô, a estante melhorou absurdamente quando botou refrigerante, cerveja, salgadinhos. A Red já tinha isso antes. A Gobbi é um restaurante, né? Tem uma cozinha que produz comida lá na hora. Tem salgadinho, tem sanduba, tem um monte de coisa. Então, Ludo Juderia, querida amiga Lucia, força aí, vai passar isso daqui a pouco, tamo junto. Então, são coisas que eu acho bem importantes mesmo. Tem que ter bastante a parada. BGA ou TTA durante a pandemia? Tabletopia. Nenhum nem outro. Joguei muito BGA, jogo muito Tabletopia. O TTS, cara, Tabletop Simulator, ele botou TTA, né? Mas acho que é TTS que ele botou. Porque ele tá comparando o Board Game Arena com o TTS. TTA é o 3D ages. Mas eu acho que ele botou TTS. O Tabletop Simulator eu não curto, cara. Eu tenho ele, jogo o que tiver que jogar lá, mas nunca vai ser minha primeira opção, nem segunda. Primeira opção é se tem no Tabletopia, depois se tem no BGA. Aí, não tem nenhum dos dois, eu vou pro Tabletop Simulator. Ilha dos Gatos é maneiro? Não joguei a versão física, cara. Não tenho como opinar. Manda mensagem lá pra editora. Pô, eu queria saber muito se o Fabrício gostou do Ilha dos Gatos ou não. Vamos ver se a editora dá alguma resposta pra você. Quão pesado é o Kingsburg? Sou novo no hobby e estou interessado nele depois de ver o seu review. O melhor lugar pra você saber o peso de jogos é no Board Game Geek. Lá tem uma classificação de peso de dificuldade de jogo, que é uma nota entre 1 e 5. Então, se você for lá clicar, ele vai te dizer qual é a média daquele jogo pras pessoas que votaram. O quanto pesado elas consideram aquele jogo. Aí tem até uma classificaçãozinha lá. O jogo que é muito pesado, é um jogo que tem decisões, que geram novas decisões. Te explica isso tudo. É muito maneiro. É muito maneiro você entender aquilo lá, pra você começar a jogar jogos. E quando você for jogá-los, você sabe assim, pô, esse jogo é pesado, esse jogo é médio, esse jogo é leve. Entendeu? Tem essa categoria que é bem maneiro lá. Dá uma olhadinha e vê qual é. O Kingsburg, pra mim, ele é um jogo médio, leve pra médio. Vamos ver qual é a classificação dele aqui no Board Game Geek. 2.48, nem é tão pesado assim. Tá até verdinho. Aí embaixo, eles chamam de peso, aí embaixo tem Complexity Rating. Tu clica ali, que ele vai te dar como é que é esse rating de complexidade. Então, eu não considero ele pesado. Ele tem algumas decisões que você tem que tomar, mas não são várias opções, ou opções que viram outras opções e por aí vai. Ele é bem tranquilo nisso. Então, eu não vejo ele como um jogo pesado, e nem como um jogo médio. Eu vejo ele como leve pra médio, por aí. Fora a pandemia, o que no cotidiano pode afastar as pessoas do hobby? Pauta da semana passada, os alecrim dourado. Eu acho que o que mais afasta as pessoas é o próprio ambiente que ela chega e encontra. Você, porra, beleza, vou pra um lugar, vou pra jogar. Tu chega lá, tem um monte de gente falando merda, tratando mal. Tipo, porra, não sendo simpático com as pessoas, isso é uma parada que te estraga, bro. Afasta as pessoas do hobby, né? Você não tem, você não cria aquela sinergia entre as pessoas, pras pessoas estarem juntas ali jogando e se divertindo, sacou? Então, eu acho que o que mais atrapalha a galera que quer continuar... É o que eu falo, aquela galera que não quer sair do nicho. Tem uma galera que não quer popularização de jogo tabuleiro, ele quer continuar assinando um esquisito lá, que sabe das paradas todas de board game, e o resto da família, não. A essa aqui, eu respondi no Instagram, eu queria responder aqui também, se vocês me permitem. É sobre, o papo sobre peraptaria foi top, ele agradeceu e tal. Aí ele manda aqui, mas pensei nos jogos do Tabletop Simulator, o que pensa deles? O Tabletop Simulator, ele tem uma diferença absurda pro BGA e pro Tabletopia. É como se o BGA e o Tabletopia estivessem aqui, e o Tabletop Simulator estivesse aqui. A intenção de todos eles é a mesma, digitalizar os jogos de tabuleiro. Só que o BGA, ou é doação, ou é parceria, tem um vínculo com a editora, a parada é legal. O Tabletopia, as editoras já criam versão lá, pra já mostrar o jogo no mundo inteiro. Alguns jogos tem a categoria Premium, que você só joga se pagar a mensalidade. Aí eu acredito que um FII desse vá pra editora dona do jogo. Ela não vai ganhar o que o ganharia vendendo o jogo, mas uma porcentagenzinha do que jogou ali, vai pra aquela editora, abrir uma mesa do seu jogo. Seu jogo é Premium, você vai ganhar X dinheiros do montante total nosso. Sacou? Então o Tabletopia, ele tem esse mercado. Tem jogo que a galera não cobra nada, não. Pode botar lá, pro pessoal jogar, conhecer e ver qual é. O Board Game Arena é parceria, e o Tabletop Simulator é o único deles que é feito pela comunidade. Qualquer um pode criar e disponibilizar lá. Então eu realmente não sei como funciona. Alguns jogos do Tabletop Simulator, você tem que pagar pra ter. Então você paga pelo Tabletop Simulator, depois paga pra ter o jogo. O ZumbiSide é pago, por exemplo. Então, se o ZumbiSide foi feito pela Comini, parte dessa grana que o pessoal usou pra comprar, pagou lá, acho que é R$19,00 o ZumbiSide, pagou R$19,00, vai ter o ZumbiSide, parte daquele dinheiro. Vai pra editora, pra com o Mini e por aí vai. Então existe essa diferença entre o Tabletop Simulator. Vender jogo com Minis pintadas, valorização ou desvalorização? Porra, depende das Minis pintadas, né, Brad? Se o cara pintar bem pra cacete, vai vender mais caro. Se o maluco pintar tudo ruim, vai vender mais barato. Vai depender exclusivamente da qualidade da pintura. Tem um cara aqui que mandou, indica os euros bons e não muito caros. Vai lá ver o meu vídeo de jogos pesados. Caros é meio complicado, mas você tem o Bruxelles, 1897, que é um joguinho de R$149,00, é um ótimo euro. Como explicar bem as regras de um jogo? Existe um passo a passo? Passo a passo, pra explicar bem a regra de um jogo, é tu mandar um manual em PDF um dia antes pra todo mundo. Essa é a tua parada. Vai jogar uma parada? Aí, galera, vai jogar a parada tal, tá aqui o link do PDF. Clica lá e vê qual é. Mas eu entendo o que você fala. Ah, eu vou ser o cara que vai ler a regra e que vai explicar. Cara, eu sigo o que tá no manual. Quando eu vou explicar a regra de um jogo, eu tô com o manual na mão e vou lendo a sequência que ele vai explicando ali. É isso. É assim que o Fabrício funciona. Pega o manual, vou lendo, porque o maior problema é esquecer alguma coisa. E essa parada que tu esqueceu, você prejudicar alguém que tá ali vendo o jogo. Mas aí é o seguinte. Eu fico com essa dor, porra. Prejudiquei a pessoa porque esqueci de explicar uma regra. Mas vou te falar uma parada. Se a pessoa meter bronca... Porra, mas tu não explicou. Porra, por que tu não leu o manual? Sacou? É essa faca de dois gumes. Eu fico bolado. Porra, não expliquei pra pessoa a parada. Ela vai quebrar a cara. Mas se ela meter bronca... Aí eu viro e falo. Porra, leu o manual da próxima vez. Então explica essa porra aí pra gente, mano. Que lição podemos tirar ao ver jogos como Hellboy, Kick-Ass, hoje com preços justos? Eu acho que eu já falei qual é a lição agora no início, né? Para de querer comprar o jogo quando lança. Mas eu vou ser bem sincero. Eu não gosto desse termo preço justo. Porque preço justo é muito relativo. Para algumas pessoas aquele preço pode ser justo. Para você pode não ser. Você não sabe qual foi a conta da editora, que a editora teve que fazer para precificar aquela parada. Então o que eu penso é... Vamos começar a ignorar essa parada. Ah, o jogo veio caro. O preço não é justo. Meu irmão, se você achou o jogo caro, deixa pra lá, mano. Ah, maluco, mas eu quero o jogo. Porra, você quer o jogo, ainda quer julgar o preço? Eu acho um absurdo jogo a mil reais. Jogo a mil novecentos reais. Juliano! Vamos colaborar com o Prime Proof Termate. O Fabrício merece. Obrigado, meu brother. E eu acho um absurdo o jogo a novecentos pratos a mil reais. A gente acabou de falar aqui, eu falei qual era a Melissa de Desejos. Um desses jogos foi anunciado por oitocentos reais pela editora. Cara, oitocentos contos, eu compro um mouse para o meu computador, maneiríssimo, cara. Oitocentos contos, eu compro quatro jogos maneiríssimos para computador. Oitocentos contos no jogo tabuleiro é muito caro. Pronto, o Vinhos Deluxe. Agora, você não pode ser o cara escroto do tipo... Para mim, novecentos está legal e vou falar que novecentos está normal. Não, qual o problema de jogo a novecentos reais? Mas, porra, tem problema pra caralho aí o jogo de novecentos pontos. E vou te falar, daqui a pouco está dois contos aí, hein. Vai ter jogo que vai chegar aí, ó. Promoção mil e oitocentos e se comprar depois, dois contos. Eu caso, não há bom dinheiro aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.